Oi, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny, é isso aí gente, hoje eu descobri um truque de teletransporte, gente, de teletransportar itens Nossa, Lucas, você tá descobrindo um monte de coisa, né? É isso aí, gente, hoje eu tô bem loucão, eu vou mostrar Tá, tá no modo extremo, né, gente, eu quero jogar no modo extremo, beleza, vamos começar aqui, já vou vazando Ó, galera, aqui ó, não tem essa janela, é o primeiro truque, tá, que eu descobri Você pode jogar o vaso aqui, ó, ó, viu? Que o vaso vai pra lá no quintal e a Granny vai pra lá, ó, ó Vejam, ó, presta atenção, ó, ela já tá lá embaixo, viu, galera? Então vamos lá, gente, para o segundo truque, né, eu ainda vou mostrar a vocês Aqui a gente tem o negócio das armas e o alicate, tá, ok, deixa eu então fazer um barulho aqui, ó, pra chamar a Granny Pronto, pra ela vir pra cá, deixa eu ligar o negócio E, gente, eu também vou tentar fazer aquele negócio lá de entrar no esgoto, tá, gente, sem precisar da chave, que eu descobri também Tá, então pra isso a gente precisa da arma, né, deixa eu trancar a véia aqui, tranquei Deixa eu pegar aqui o alicate e eu vou tacar ele aqui, ó Taca aqui Ih, agora taquei Agora vamos pegar a chave e vamos lá nas armas Tá, gente, aguenta vindo aqui, deixa eu matar ela aqui, ó Toma, Granny Morra aí pra se aprender E vamos lá, gente, agora subir, né, peraí, deixa eu pegar aqui o negócio Na verdade eu vou colocar essa arma aqui, ó Bota a arma pra cá, que a gente vai precisar usar ela lá no esgoto, né, pra fazer o glitch Ô, Granny, sai do meio Tá, gente, agora eu vou ter que subir Vou pegar essa chave aqui pra eu fazer o negócio lá, gente, o truque de teletransporte, né Ih, galera, a chave não foi não, hein A chave não foi não, acho que a chave não vai, acho que é só o vaso, né Eu acho que só pode ter as grandes, não sei, acho que sim Tá, então deixa eu fechar aqui Isso é até bom, galera, porque eu vou poder fazer isso aqui, ó Beleza, ó Eu vou pegar a chave da casinha que tá aqui E já vou lá na casinha rapidão Pra gente pegar o item que tá lá, né Ó, vamos vir pra cá Pulei Galera, ó, eu vou abrir aqui Ah, ó, a chave veio parar aqui mesmo, gente Só que ela não fez barulho, né Tá, aí, gente, ó, um outro truque é você jogar a chave aqui, ó Você pode jogar a chave aqui Por quê? A grane, ela não vai vir pro quintal Ela vai atravessar toda a casa E vai pra onde? Sabe pra onde ela vai? Sabe aquele lugar lá onde tem, qual o nome, gente? O pernil? Ela vai pra lá e fica muito longe Então você consegue trolar a grane, né Eu vou aproveitar, ó, já venho aqui E pego aqui a chave, né Que deve tá... Cadê a chave? Gente, a chave não ficava aqui? Não, eu tenho certeza que a chave fica aqui Pera, gente, acho que eu tô fazendo errado, né A chave não fica aqui, gente? A chave? Pera aí, deixa eu ver Aqui, ó A Rose tá aqui Cadê? Aqui, ó, ó Esse aqui é um truque, tá, gente? Pra você pegar a chave, né, do esgoto aqui Eu peguei, então Aí eu vou fazer um barulho aqui, ó Aí fiz um barulho aqui pra ela vir pra cá Você pode também atravessar os itens De eu não falhar a vocês, ó Você pode vir aqui na parede E aí você faz isso aqui, ó Isso aqui foi o que descobri, tá, gente? Tudo isso aqui foi o que descobri sozinho Tá bom, galera? Esses truques aqui Agora a gente pode ir lá pro esgoto, né? Pera aí Eu vou colocar esse item aqui, ó Vamos pra cá rapidão A grana, gente, ela tá lá atrás Não precisa nem se preocupar com a grana, tá, ó Ela tá lá atrás Então vamos vir aqui, ó E bora colocar essa chave pra cá Deixa eu botar aqui rapidinho, ó Botei Agora vamos derrubar isso aqui, ó E bora atrás do graveto, né? Tá vindo Vamos então pegar o graveto que tá lá em cima Ah, é Eu precisava pegar um item primeiro, né? Porque não tem como abrir ali sem um item Então eu vou pegar um item aqui Ó, vamos lá Pera aí, gente Só deixa eu fazer um barulho aqui E vamos rapidão, galera Subir lá pro sótão Pra gente fazer o barulho lá E a grana abrir pra gente, né? Deixa eu vir aqui, ó, rapidinho Deixa eu só fechar aqui, ó Pra a grana não vir E bora lá Deixa eu fechar aqui também Deixa eu derrubar as coisas aqui, ó Pra ela não vir E aí eu venho aqui, ó E me escondo aqui Aí me esconde? Ai, mano, eu não consegui passar no buraco, gente Tem muita coisa ali Abra isso, grana isso Grana maravilhosa Ha, ha, ha Abra aí Boa, véi Agora cai fora daqui, véi Eu acho que a velha vazou Então vamos vir aqui Ela botou uma armadilha Que velha safada, né? Beleza, ó Vamos pegar aqui, ó Isso aqui Ó, pega Peguei Beleza Deixa ela vir pra cá, ó Vem, véi Vem pra cá Vem Véia, vem pra cá Ela tá vindo, hein? Ela tá vindo, ó Tá vindo, tá vindo Vamos, vamos rápido Entra aqui Entra aqui Tá, entrei Agora eu vou pular aqui Ela colocou uma armadilha ali Então não ia dar pra passar não, né, gente? Não ia dar pra passar Porque ela colocou uma armadilha Deixa eu me esconder aqui, ó Deixa eu te esconder aqui Tá, bora lá então Eu vou vir aqui, ó E vou pular o buraco Vem aqui, ó Pulei A arma já tá aqui perto, né? Eu coloquei a arma aqui perto Maravilha Eu me lembrei que eu tenho que colocar aqui perto Tá, então vamos vir aqui Tacar a arma pra cá, ó Tacar a arma aqui Na arma não, né? O graveto Tá, ó Peguei agora Vamos pegar isso aqui, ó Pronto O graveto tá bem posicionado Eu espero que sim, né, gente? Senão eu não vou conseguir pegar depois Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo, ela tá vindo Toma, grane Meu Deus, que rápido essa grane, né, gente? Tá, agora você vai ter que empurrar ela aqui pro canto Eu já falei isso aqui uma outra vez, né? Mas aí pra quem ainda não viu, né? Tá, então agora a gente faz isso aqui, ó Tenta escalar ela Aí, consegui, gente Passamos Agora pega isso aqui E vamos lá Vamos lá, gente Eu consegui, né? Já cheguei aqui no júbota Agora eu vou pegar as coisas Né, ó Ai, galera Espero que eu não morra aqui Por favor Todo mundo tá assinando Pra que eu não morra? Eu não quero morrer Gente, eu sou muito esperta, né? Eu criei dois truques Ah, não Me respeita Deixa o like aí Porque eu sou muito ninja, né, gente? Eu criei dois truques Eles são meus Agora a gente vai ter que pegar a chavinha E esperar ela vir aqui E é só fugir Tá, ela tá vindo, ó Beleza Aí meu coração tá batendo Angelina, por favor Angelina, eu dei uma mitada aqui Agora não me mata, não Por favor Senão eles vão rir de mim Vocês vão rir de mim Se eu morrer aqui Que nem um trouxa, não é? Tá, ó Pato Ai, gente Ela não me viu Ela não me viu Caramba, ela virou, gente Na hora que eu ia Meu Deus Vocês viram? Ela virou Minha nossa senhora Angelina, não faz isso comigo, não Você quer me matar do coração? Isso, gente Ela tá virando Bora Agora é hora de imitar Agora é hora de imitar Gente, eu vou conseguir vencer Confira que eu vou conseguir Agora a gente vem aqui Pegar as coisas Só pegar as coisas Rapidão Bota isso aqui aqui Vamos pegar isso aqui agora Isso aqui Peguei, beleza Agora a gente só precisa vazar, galera A gente só precisa vazar Joga isso aqui aqui Agora pega isso aqui E vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Coloca isso aqui aqui Agora vem aqui E fugimos, gente Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Olha a cena final Tô muito feliz Tô muito feliz, gente Tô muito feliz